Muito obrigado, Sra. Presidente. Também nós agradecemos as contribuições dadas e aquelas que ainda acontecerão ao longo deste debate e gostaria de deixar bem claro que para o PS não há verdadeira democracia sem cultura para todos. Não se trata só de haver cultura, cultura com sentido democrático. Também sabemos que em nenhum país do mundo o microcosmos da cultura ficou imune ao impacto do vírus. E, portanto, desse ponto de vista temos que ser, infelizmente, aliás, suficientemente realistas para não imaginar que pudesse ser o contrário, governasse, aliás, quem governasse. Por outro lado, outro traço de realismo que nos torna um pouco mais tolerantes é que há um déficit histórico, de facto, acumulado das tais opções erradas, tomadas há décadas, ou algumas, que não sendo erradas, pecaram por omissão e nos colocaram numa situação em que temos, por exemplo, património degradado que é necessário recuperar. E para isso foram inventados programas. Esses programas julgo que, aliás, não perceram a pupo de nenhum setor e que têm que ser executados. Por isso, simplesmente, neste momento, com dificuldades decorrentes do facto de haver setores em grande crise, que seriam potenciais agentes dinâmicos, mas essa instituição não há de ser eterna e esses programas vieram para ficar. Francamente, ninguém apresentou alternativas e julgo que são caminhos perfeitamente corretos, viáveis e, aliás, já têm dado resultados. Portanto, para quem queira fazer o teste de São Tomé, é colocar e examinar um a um os casos de aplicação. Gostaria de deixar completamente claro que a idade, se o deputado não me esqueça, não está aqui, mas verá à noite na Black Box, a ideia do PS não é favorecer os agentes destruidores, mas também não é destruir a participação dos agentes culturais privados, só porque são privados e mesmo que tenham projetos que não só dinamizam áreas que é preciso dinamizar, como criam emprego, estabelecem dinâmicas, em alguns casos, transfronteiras, e, portanto, podem constituir uma das componentes de um plano, de uma dinâmica cultural multissetorial, que é a ideia, que é mais de acordo com a Constituição que temos e prezamos, não teremos, desse ponto de vista, não teremos, isso é óbvio que não teremos, uma espécie de sovietização da cultura com alguém a estabelecer o gosto do Estado e a selecionar autores em função da sua pertença partidária, uns para aqui, outros para ali. Isso, de facto, está absolutamente excluído. Um dos aspectos que me impressionaram na descrição, desenhadamente, que a Marta Mateus nos trouxe, é que nós tivemos a ocasião, no último semestre, no último trimestre de 2020, de ter um debate bastante aprofundado sobre um aspecto em que assistimos, pela União Europeia toda, mas não só, a uma grande mudança de orientação e de uso dos serviços de comunicação social audiovisual. Como o Governo propôs, e a Assembleia aprovou, a inclusão nesse diploma de uma revisão da chamada Lei de Financiamento do Cinema e Audiovisual, nós discutimos, na verdade, dois temas ao mesmo tempo, e isso terá dificuldade a alguns, a percepção exata do que ia acontecer. Mas eu confesso que fiquei surpreendido. Eu julguei que iam, ou que tinham, questionado o destino do diploma. O diploma é uma lei, a Lei 74 de 2020, que num dos seus artigos, aprovado aliás por unanimidade, previu que a regulamentação só pudesse ter dito, de ser lugar, por decreto-lei. E a secreta-lei, que está em fase final de finalização, de preparação, é absolutamente essencial para que a lei possa ser aplicada. Ora, essa lei vem mudar, num sentido ampliar, as oportunidades para os cineastas e os criadores de audiovisual em Portugal, num quadro em que a abertura não depende de nós. Ou seja, a abertura existe, existe cada vez mais, há uma mudança estrutural nos públicos, a maneira como cresceu o uso do streaming e como prosperaram as entidades que o facultem e o fornecem, é um serviço pago, é uma coisa, de facto, nunca vista. E em Portugal, devido à pandemia, porventura, atingiu um nível que está a transformar o broadcasting em alguma coisa reservada a uma parte cada vez menor da população. Isso é um desafio, em termos de democracia, uma vez que nós gastamos dinheiro do Estado com a contribuição para o audiovisual, paga pelos cidadãos, e as novas regras do jogo têm de ser fiscalizadas e aplicadas inteiramente. Ainda está por fazer a revisão da lei da televisão, ainda está por fazer a revisão do contrato de concessão, e, portanto, há desafios e a vossa participação é absolutamente fundamental. Mas com, digamos, os pés assentos da terra e partindo do princípio de que para haver novas oportunidades tem que haver agentes. E os agentes não somos nós. E terminei, Sra. Presidente, muito obrigado, é esta interrogação.